O saque do FGTS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já foi liberado e a Caixa Econômica Federal faz um alerta para o risco de golpes. É preciso ficar atento para não cair nas mãos de fraudadores ao retirar o dinheiro. Nessa primeira etapa, podem sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço trabalhadores nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registrar uma opção por crédito em conta corrente na Caixa Econômica Federal. O trabalhador terá direito a sacar até 500 reais por conta vinculada. Para esta fase inicial, a previsão é de que 12 milhões de brasileiros recebam o benefício. Segundo o governo federal, saques de recursos do FGTS devem injetar 40 bilhões de reais na economia até março de 2020. Tanto dinheiro chama a atenção de fraudadores. Para evitar que as pessoas sejam vítimas de golpistas, a Caixa Econômica tem algumas dicas de segurança. A grande dica é não acesse aplicativos de terceiros, falsos ou links que são enviados. Vá aos canais oficiais da Caixa, o aplicativo FGTS ou o nosso 0800. Se você tem qualquer dúvida e não conseguiu acessar esses canais, procure uma agência da Caixa. Para atender a população com tranquilidade nos mais de 55 mil pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil, a Caixa Econômica preparou um esquema de atendimento especial. Esse é o maior pagamento da história do sistema financeiro nacional. Nós estamos falando de 96 milhões ao todo. E a Caixa, como banco público, está cumprindo com rigor e disciplina a sua missão de atender todos os cidadãos. E a Caixa, como banco público, está cumprindo com rigor e disciplina.